Ah, meus queridos, eu tava aqui de bobeira, falei, não, cara, preciso montar um time bom, bugado, baratinho ali, com jogadores de diferentes ligas ali, fazer uma mescla pra ajudar o pessoal a começar bem no Ultimate Team, e eu trouxe a solução, e olha, esse time vai ser bom, hein, rapaziada, não vai ser tão caro e vai ser bom. Mas antes não esquece de deixar aquele like, se inscrever, ativar o sininho, seguir a gente nas redes sociais aí, no Twitter, no Instagram, no TikTok, que agora estamos produzindo conteúdo lá, e se você quiser comprar Coins Gustacoins, lá, tá com a tabela atualizada, você também pode vender as suas Coins, e se quiser fazer Coins, aprenda no grupo de trade do Gustacoins, tá tudo na descrição, belezinha? Bom, rapaziada, vamos embora então, vamos falar desse time, obviamente eu preparei uma colinha aqui, vou olhar pro lado de cá, porque o monitor tá aqui, e nós vamos começar a montar esse time, vai ser uma mescla ali, de La Liga com Série A, tá bom? Então, nós começaremos aqui, trocando a formação, pô, por quê, resto? Porque eu gostaria de testar neste FIFA, talvez no começo, uma 3-5-2, hein, rapaziada? Será que uma 3-5-2 vai rolar? Vamos ver, vamos com calma. No gol, rapaziada, eu vou começar aqui com o argentino Rulli, beleza? É um bom goleiro, tá? Acho que ajuda nos links, e além disso é um bom goleiro, que tem reflexo, tem uma boa altura, né, e vai estar num precinho bom. Então, pra montar a base do time, eu queria falar pra vocês o motivo geral. O primeiro cara é esse aqui, ó, é o Rafael Leão, porque eu gostei muito da carta dele, ele provavelmente vai ser o cara mais caro desse squad, que por enquanto ele tá 12, 15 caro, ele deve chegar nos 20, 30k talvez, é a carta base, e esse cara vai ser atacante depois quando a gente trocar. Então, por colocá-lo aqui, obviamente nós vamos precisar dar uma química, então nós vamos aqui de Tonale pra ser o volante, beleza? E aí, como nós temos aí dois jogadores do mesmo clube, a gente já consegue um diamante ali pra cada um. Por enquanto o Rullizão tá ali perdido, mas nós já vamos ajustar isso aqui, beleza? Fechou. E aí a gente começa a montar a defesa. Então, eu vou trazer aqui agora o Bremer, brasileiro aí, que tem uma cartinha muito boa, e também aqui pra jogar ao lado dele, o nosso querido e glorioso Calulu, que é o zagueirão aí, que também está jogando no Milan, beleza? Então nós temos o Calulu e o Bremer, que são jogadores ali, defensores da Série A italiana, beleza? Então, aqui nós já montamos uma boa parte do time. E aí a gente começa a montar a outra parte. Eu vou começar lá no ataque, onde eu gostaria muito de colocar nesse time aqui o Correia, tá? Tá com uma cartinha bastante interessante o Correia, que joga inclusive lá de meia direita e também de segundo atacante. E o mais legal do Correia é que ele é um jogador que tem muitas stats boas, ele tem agilidade, ele tem equilíbrio, tem uma boa visão, bom passe curto, ele finalizar bem, se posicionar bem, tem pace, é muito bom, beleza? Então, eu acho que o Correia é uma baita de uma aquisição pra esse time, ele é excelente. E aí aproveitando o time já pra dar aquele link, outro jogador muito bom, que é o brasileiro Matheus Cunha, tá? Ele joga de meia esquerda, joga de centroavante, meia armador e segundo atacante. Então, essa carta aqui é brabíssima. E aí, rapaziada, pra completar, a gente vai trazer um outro cara aqui que eu gosto muito, que é o Papu Gomes, tá? Jogador aí do Sevilla, que joga de ponta esquerda ou de meia. E aqui, o que nós vamos fazer? Quando começar a partida, a gente pode, na 3, 5, 2 meses, trocar o Leão com o Correia, deixar o Correia de centroavante, beleza? Então, aqui colocamos três jogadores, tá? Da La Liga. Então, nós já fechamos a química do Matheus, já fechamos a química do Correia. E aí, agora eu vou aqui pra meia direita. Aonde eu vou colocar um jogador que eu gosto muito, desde alguns Fifas atrás. E nesse Fifa, ele tá bom também, que é o Berardi, tá? Ele tá com stats bastante equilibradas. Olha, tem agilidade, tem equilíbrio, tem visão, tem bom passo, finalização, tem um bom pace. É uma carta excelente, o nosso querido Berardi. Beleza? E aí, na volância, o que eu pensei? Falei, cara, eu preciso testar esse garoto aqui. Vamos ver como é que vai estar o Camavinga no Fifa, tá? Ele não tem muita finalização, mas ele é um jogador que tem uma boa agilidade, ele tem umas stats defensivas ok, ele é um cara que tem fôlego. Então, assim, é uma cartinha boa pra começar, não vai estar tão caro. Vou trocar ele de lado aqui com o Tonale, que o Camavinga é canhoto. E pra finalizar aqui na zaga, nós teríamos várias opções de jogadores que entrariam pra dar 3 de quinta. Muitas aqui são um pouco caras, né? Jogadores que não são tão rápidos. E aí, eu pensei em duas opções. Primeiro, um pouco fora da realidade. Se tivesse sobrando coins, eu traria o Alaba, tá? Pra fechar esse time. Como eu acredito que a gente precisa dar uma reduzida, a gente precisa ter paciência, eu vou trazer aqui o Jimenez, tá? Que aí vai ser um zagueirão um pouco mais pesado ali pra estar no time. Ele é um cara um pouco mais forte que vai fechar ali a defesa. Então, nós temos aqui 33 de química, beleza? Nós temos aí muitos jogadores da Série A, tá? Temos a possibilidade de trocar o goleiro, mas eu acho que esse é um time bastante equilibrado. Em game, obviamente, o que você faz? Bota o Jimenez no meio, o Bremer de um lado, o Calulu do outro. Você tem o Camavinga pelo lado esquerdo, o Tonale pelo lado direito. O Tonale ficando um pouquinho mais. Berardi de um lado pra cortar e bater. O Rafael Leão vai trocar com o Correia, né? Em game. Então, quem vai ficar aqui é o Correia pra cortar e bater. Na frente, Leão e Cunha sendo municiados pelo Papu Gomes. Eu acredito que esse time fica na casa do 100k. E é um time bom, é um time bugado, que vai atender muito as suas necessidades. Cara, pra começar o jogo, pra chegar ali e começar na primeira semana, eu acho que é um time excelente. Óbvio que vamos precisar testar 3-5-2 pra ver se tá boa, se não tá boa. Mas eu gostei bastante mesmo deste time. E aí, o que vocês acharam? Coloca aí no campo de comentários se você curtiu. E fala pra mim qual jogador você não colocaria, qual você colocaria, qual jogador que você acha que vai estar mais caro, que vai estar mais barato. Enfim, vamos bater um papo ali. Também não esquece de deixar aquele like, se inscrever, ativar o sininho e me seguir nas redes sociais se eu te ajudei. Fechou? Obrigado pela sua companhia. Tamo junto. Grande abraço. Fui! E aí, o que você acha que vai estar mais barato? E aí, o que você acha que vai estar mais barato?